Hoje eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre algumas dicas a respeito da leitura de livros infantis, já que a gente está no mês de abril, onde se comemora o dia do livro infantil. Estamos todos nós passando por um momento muito atípico na nossa sociedade, esse tempo de confinamento, de isolamento social, e isso impacta não só a vida das famílias, como particularmente a vida das crianças. Então a gente acredita que nesses tempos de confinamento a leitura literária cumpre um papel extraordinário. Isso porque além de contribuir muito para o desenvolvimento integral da criança, nesses momentos difíceis em que a criança muitas vezes não consegue elaborar os seus sentimentos, entrar em contato com outros universos, com outras histórias, dar asas à imaginação, à constituição, esse simbólico que é tão importante da criança constituir, a literatura acaba sendo uma excelente estratégia de elaboração de sentimentos, de identificar que aquela coisinha ruim que a gente sente, que muitas vezes a criança reflete isso na forma de um petir, na forma de uma agressão, de uma resposta atravessada para os pais, muitas vezes ela está precisando desse entendimento, desse acolhimento. Então o primeiro ponto é trazer a importância do livro, não só para esse momento, obviamente, mas numa rotina da criança, uma rotina que vai desde a barriga, desde o ventre materno, do bebê, e isso se prolonga ao longo da vida, na primeira infância, durante a infância, adolescência, até esse adulto ser um leitor, se constituir enquanto um leitor. Vamos tentar resgatar nesses dias em que a gente fica muito bombardeado por notícias, pelas redes sociais, indo atrás de pensamentos e notícias sobre o que está por vir ainda, vamos nos permitir entrar em contato com a fantasia. E isso é fundamental que seja feito em família, então ter o tempo de ler com a criança. Então aqui ficam as minhas dicas para esse momento tão importante com as crianças, vocês não deixem de ler, instituam o momento da leitura em família na rotina de vocês. Vocês vão perceber que a relação com as crianças, essa constituição do vínculo tão importante pela leitura, é um momento muito gratificante.